Em Espinho, vários artistas associaram-se ao centenário da morte de Amadeu Sousa Cardoso e participaram numa exposição coletiva. Patente no Fórum Arte e Cultura de Espinho, pode ser visto até ao dia 15 de dezembro. Bem se pode dizer que a vida e obra de Amadeu Sousa Cardoso ressurgiu no Fórum de Arte e Cultura de Espinho. Apesar de uma carreira interrompida aos 30 anos, muitos consideram Amadeu o segredo mais bem guardado da arte moderna. Com as suas tertúlias no café chinês, com as conversas que teve com o Manoel Aranjeira, com o Teixeira de Pascoais, com o Miguel de Unamuno e muitos outros que por cá passaram nessa altura e que contribuíram e de que maneira para o desenvolvimento cultural do Conselho de Espinho. Perto de uma centena de autores portugueses, integram a mostra, a convite da autarquia local. Uma homenagem intemporal à memória de um talento que sempre pintou à frente do seu tempo. Para um pintor daquela época, era de facto extremamente avançado, era um homem de facto muito aberto, muito arranjado, num tempo em que de facto estava de um obscurantismo incrível e o colorido dele também me ajudou imenso para a minha pintura mais tarde. O meu trabalho baseia-se muito num princípio que eu encontrei em Amadeu de Sousa Cardoso, na sua obra, na parte do desenho. Eu reconheço de facto em Amadeu uma figura ímpar da pintura portuguesa e não só da pintura mundial. A minha relação à cidade é muito próxima também. Essa ideia de ar livre de experimentação, de viagem também, que existia no seu percurso, achei-me uma obra que se adequava a um contexto de homenagem a um artista tão brilhante e tão importante para a nossa cultura. Fernando Tordo deu voz a uma canção que ele próprio dedicou ao artista de Amarante. A letra já tem mais de 20 anos. Até amanhã, Amadeu. É um personagem fascinante, não é? Como é que se pintava assim no princípio do século XX? Era uma pessoa, era um artista muito especial, uma genialidade. Nesta exposição coletiva podemos encontrar um original que foi cedido por familiares de Amadeu. Esta exposição coletiva estará patente ao público até 15 de dezembro, com entrada livre.